Olá meninas e meninos, tudo bem? Tudo joinha com você aí? Bom, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Dani, lá no canal Arte Interagasta com Dani. Você conhece lá no YouTube? Não? Vai lá então se inscrever também, tá certo? Faça parte da nossa família aqui no Instagram, no Face também, tá bom? E eu passei aqui bem rapidinho, só pra poder estar dando uma dica pra vocês, que a gente além de fazer tapetes quadrados, retangulares, a gente pode fazer tapete redondo também. Vou mostrar aqui várias medidas que não feito, mas já cortado no molde. Eu tava ali cortando e costurando, né? E então eu trago bastante no meu site, né? Os tapetes redondos, né? Eu falei, poxa vida, vou mostrar pra as meninas também, que fica bem bacana, talvez você tenha uma ideia de mudar os tapetes. E olha só que bacana, ó, essa aqui é uma medida de um metro. Então fica bem bacana pra que sua sala é pequena, né? Fazer um tapete redondo de um metro. Esse aqui é de um metro, esse aqui, ó, esse aqui é de um metro e vinte. Olha só que legal, vai aumentando, ó. Gente, eu vendo bastante, ó, pra quem quiser, pode adquirir no meu site também. Se você, é, acha talagarça barata na sua cidade e você costura, você não precisa comprar comigo. Você faz o seu aí, rapaz, tá bom? Faça o seu aí, economiza e ganha uns troquinhos a mais, tá bom? É isso aí, o negócio que a gente, eu sempre falo que eu vendo, assim, mas é pra quem não consegue encontrar talagarça barata, pra quem tem dificuldade em costurar, tá bom? Então por isso que a gente dá a dica de comprar comigo, tá bom? E a gente usa talagarça da Estilatex, você sabe, né? E essa aqui, gente, é a maior que a gente tem, a redonda que a gente tem, né? Que é o de um metro e quarenta, tá bom? Então hoje, a pessoa se for um tapete desse redondo na sua sala aí, é uma cor marrom, mesclado, né? Mostarda, cru, gente, o cru fica perfeito, né? Que é bem bacana. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, esse aqui que eu fiz, ó, já há um tempão, já. Esse aqui é um redondo também, mas ele é de setenta centímetros, pessoal, ele é bem pequeno, né? Ele é bem pequeno, tá certo? Mas eu fiz um redondo pra experimentar. Lá no YouTube tem também um que eu fiz, um pink, né? Fiz de um metro e vinte, tá? Um metro e vinte, gastei cinco rolos de barbante, só pra vocês terem noção, tá bom? Deixa eu põe aqui assim, só pra vocês verem a medida, como que fica, ó, as três formas, tá, ó? A de um metro e quarenta, ó, de um metro e quarenta, de um metro e vinte e a de um metro, tá certo? Bom, eu só queria passar, mostrar pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Deixa eu mostrar também, gente, ó lá no nosso site, tem um joguinho de banheiro, ó, que vem as três peças, ó. Tem essa peça aqui, ó, tá bom? A da tampa do vaso, ó, da tampa do vaso, não, da tampa do vaso não, do pé do vaso, né? E essa aqui é da tampa do vaso, tá bom? Todas as medidas são padrão para todos os banheiros, tá bom? Tá certo? Então, ó, vai lá no canal, se inscreve pra aprender a fazer os tapetinhos e também pra vocês, caso não conseguirem comprar comigo também, tá bom? Ó, agradeço. Beijo, seu coração, Deus te abençoe. Tchau! Tchau!